As igrejas que dá colher de chá pra ele Na minha igreja não, porque na minha igreja ele apanha Se ele entrar lá, ele entra na porrada Porque eu sou o pastor da opressão É que tem pastor que não sabe expulsar o demônio Como que é o certo? Porque o demônio tá lá Tô botando problema na vida dela Porque os demônios tem até reclamar disso também Porque eles não são muito alfabetizados Não, sempre fala problema Não tem universidade no inferno Tem que lançar lá Falar pro presidente Tem um jeito de lançar uma universidade pública no inferno Só poder aprender um pouquinho de português Aí ele fica Tô colocando no tóxico E aí os pastores ficam Sai demônio, em nome de Jesus O demônio não sai, não sai Tô pagando IPTU desse corpo e não sai E aí não sabe expulsar Eu já vi O pastor da Universo do Sal Tô falando por parábolas Universo do Sal Tentar subornar o demônio com 100 reais É mesmo? Sai demônio que eu te dou 100 reais Tentando subornar o demônio Comigo não Já chega dando um soco na cara Pá! Sai demônio O sangue escorrendo Mas você acerta a pessoa que tá possuída É É isso mesmo? É a pessoa que tá possuída Entendeu? Mas o demônio é acertado Mas já aconteceu na minha igreja De um demônio incorporar uma pessoa O contrário O demônio incorporou uma pessoa Eu vou te falar uma coisa O demônio incorporou uma Dilma, né? Aí eu fiquei com pena do demônio Porque ele não falava nada com nada Ele não falava nada com nada O negócio de plantar mandioca De soldar mandioca Né? Não falava nada com nada Eu tive que expulsar Socar vento E aí eu peguei no pescoço do demônio Joguei ele no chão, né? Derrubei ele Sabe o que o demônio falou pra mim? É golpe isso Tá incorporado com a Dilma Uma coisa incrível Na minha igreja acontece muito disso Eu fico sempre vendo na televisão Assim que o demônio gosta de ir na igreja, cara Porque ele acredita mais em... Fala assim, ah, apóstolo Eu quero ir na igreja pra ouvir falar de Deus Não vai não, irmão Lá é... É só o demônio É só o demônio Se você quer ouvir falar de Deus Segue o meu conselho Vai no motel Por quê? No motel tá arriscado Eu vou ouvir falar mais de Deus Do que na igreja Porque no motel Tu vai escutar pelo menos um Ai, Jesus Ai, meu Deus Ai, meu pai E na igreja é só o capeta lá, né? É a coletiva de imprensa, né? Mas você nessa sua trajetória Já foi atentado pelo demônio? O demônio tentou entrar em você? Olha, mas eu vou falar uma coisa pra você Comigo não aconteceu nada disso, não Não aconteceu nada disso Eu sou uma pessoa que não tem ganância Né? Eu não tenho ganância Tentar me subornar não adianta O demônio querer me oferecer dinheiro Não Por quê? Porque eu não... Não é por aí Não ligo pra dinheiro Entendeu? Agora, se eu me oferecer Tipo uma maleta de xerebené Aí... Aí tá arriscado Eu vou passar pro satanismo, né, irmão? Fica a dica aí, viu, demônio? Tô precisando